Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Música O calendário para pagamento do IPVA 2017 se encerra nesta semana para os últimos três grupos de veículos conforme a numeração final da placa. Nesta segunda-feira, 24 de abril, será a data limite para automóveis com placas terminando com o número 8. Até o momento, mais de 70% dos contribuintes já realizaram pagamento do imposto, chegando a uma arrecadação de mais de R$ 1,5 bilhão. O prazo para veículos com placas final 9 termina na quarta-feira, 26 de abril. E veículos com placa final 0 tem o prazo limite até a sexta-feira, 28 de abril. Motoristas que realizarem o pagamento dentro do prazo poderão receber descontos que podem chegar a 15%, com os benefícios dos programas Bom Motorista e do Bom Cidadão. Música Música